Conversamos com esse adolescente, com essa criança, de início ele negou tudo, a criança ficou calada, mas ela acabou confessando, começou a chorar, falou que o irmão havia ameaçado para que não contasse o que realmente tinha ocorrido e contou que o irmão havia roubado uma televisão, dois perfumes, dois rádio comunicadores e havia matado a criança. Daqui a pouco você confere esse caso bárbaro aqui no seu DF Alerta, a tela mais pipoco da capital. Não perca, é de arrepiar. Mas agora são 12 horas e 1 minuto, a gente fala de coisa boa, tá procurando a oferta de Black Friday, hein? Pra sair de carro novo? Então chegou a hora, minha gente, no dia 27 de novembro, a partir das 2 da tarde, a Brasal vai estar ao vivasso aqui, ó, na sua tela da TV Brasília, depois do nosso jornal. Sim, se liga, serão duas marcas e uma hora anunciando ofertas exclusivas para vários modelos, zero quilômetro, Volkswagen e Ford. E ainda, seminovos, multimarcas e transmissão. A transmissão vai ser ao vivasso aqui na TV Brasília e no canal da Brasal no YouTube. Tem Black Friday, tem uma hora de ofertas de verdade. E tem você, de carro novo. Não vai perder, né? Bibi! É aquela coisa boa, né? É aquela coisa boa. Ha, 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 ha. Pra você dirigir. Não perca, sabadão, dia 27. Um crime que chocou o Distrito Federal. Uma filha que, por pura ganância, mandou o namorado matar a própria mãe pra ficar com a herança. O desfecho desse caso bizarro você confere agora com o Wagner Relâmpago na tela, que até eu mandou pra ver isso. Vamos ver. DF alerta mais uma vez em cima dos fatos. No dia 9 de setembro de 2012, policiais militares do 13º Batalhão foram acionados para comparecerem a DF 325, próximo ao polo de cinema. Naquele local, havia um carro carbonizado, um GM Corse. Os policiais, então, pela placa do veículo, fizeram contato com alguém que seria proprietário do carro ou dono do carro, pra saber se o carro havia sido roubado. Quem atendeu o telefone foi Cátia Nunes Miranda e disse aos policiais que a mãe dela, a senhora Maria do Carmo Nunes, de 65 anos na época, funcionária aposentada do Ministério da Educação, havia saído pra fazer compras em um supermercado na região de Sobradinho, à tarde, e não teria mais dado notícias. Ao verificarem o veículo, os policiais encontraram dentro do carro o corpo carbonizado de uma mulher, provavelmente a senhora Maria do Carmo. A filha foi chamada para o reconhecimento e, imediatamente, os policiais da 35ª Delegacia de Polícia começaram a atuar no caso e já começaram a suspeitar da Cátia. Chegaram em Wilton Marques Teixeira, namorado de Cátia. Os policiais, então, começaram a entrevistá-lo. Esse inquérito correu o tempo todo em segredo de justiça, porque, desde o começo, os policiais suspeitavam da participação de Cátia. Levado à delegacia, entrevistado por algumas vezes, Wilton acabou optando pela delação premiada. Cátia contou todos os detalhes do crime. Cátia teria planejado todo o crime visando a herança, o dinheiro, o que a mãe tinha de bem, adquirido por toda a sua vida. Wilton foi levado à júri e, devido à delação premiada, devido a ter contado todos os detalhes, foi condenado a oito anos de reclusão. Cátia foi levada à júri popular na data de ontem e o tribunal do júri de Sobradinho condenou Cátia, a mandante, a filha covarde e assassina, a 25 anos e 4 meses de reclusão. Pode recorrer da sentença, mas está presa desde o dia do crime e agora vai cumprir o resto da sua pena atrás das graves. DF Alerta, notícia na velocidade certa.